E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Robots, né? Então, eu fiz aqui os sorteios aqui, né? De pegar negócio diário, então consegui platinas, baterias e algumas coisinhas aqui, beleza? Então, vamos para mais uma gameplay. Por enquanto, sem novidades, pois eu não fui sorteado de novos robôs. Oh, é Deathmatch. É Deathmatch. Vou ficar por aqui. Cara, tem cara de escudo. Eu vou ficar por aqui. 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 Não, bosta. Cara, tá vindo dois aqui, velho. Little help. Eu não consigo matar esse bosta com escudo. Ajuda, cara. Não consigo lidar aqui com esse monstro. Não, com esse robô. Quer saber que se dane. Não vou ficar por aqui. 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 Já, já é. Ai que bosta, morri. Ai que bosta. Aê. Caralho já te cita. Isso, me sirva de escudo. Fudeu, já era. Caralho já te cita. 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 Vamos lá. 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 Eu queria ganhar um robô novo. Ai que bosta. Vamos lá. 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 Que fã! 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 Recua! Deixa eu dar suporte para o meu amiguinho. Dá suporte, suporte! Ae, se fodeu, se fodeu, vai morrer, vai morrer. Esse robô é muito apelão. Mas, cara, você tem que recuar, cara. Ae! 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 Cara, que robô é esse, cara? Aê! Esse robô é muito sacana, cara. Caralho, estamos ganhando. Cara, quero saber o nome desse robô. Será que dá pra... Ah, não dá pra subir. Ah, mano. Cara, esse robô com esse laser, mano. Sai, mano. Recuar, recuar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sua cara. Aê! Aê! Cara, essa arma é bem... É bem locus. Aê! Recarrega, recarrega. Cara, vou ficar desse cara poderoso, mano. E aí, amiguinho. 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 Ah, mano. Recarrega. Aê! Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Aé! Aê! Aê! Titã na área. Aê. Ó, Tita com o escudo. Ah, eu vou ficar aqui de boas. Só de suporte. Eu vou ser o... Oh, eu vou ser o suporte aqui. Oh, eu vou ser o suporte. Eu vou ser o suporte. Recua, cara, recua Oh, eu consigo atingir daqui Vou ficar aqui na moita Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me dá um Titan Slayer pra mim, vai Um Titan Slayer Filha da Pops Aê Caralho, mano Eu não quero morrer Que vacilones E aí, galera E aí, Titan Slayer Ah, não Acabou Acabou Esse aí, corajoso, mano Vou ficar aqui em cima só Só de suporte O que é o Titan, cara? Ah, deixa eu tirar uma casquinha aí Ah, deixa eu tirar uma casquinha aí Ah, deixa eu tirar uma casquinha aí Acabou. Ganhiamo. Ganhiamo. E se eu tive um kill. Que tristeza. E se eu tive um kill. Que tristeza. E se eu tive um kill. 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 Cacildes. Morreu. Hahahaha. Que burro cara. Ae. Deixa eu ajudar os meus. Amiguinhos. 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 Ah mano. Sério. Queeeel Ai que fã Ai que fã Ah, que fã! Recua! Recua! Ah, mano! Ae! Recarrega! Recarrega! Vai! 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 Hmm! Vai! Vai! Hmm! Ah! 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 E aí 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 Avança aí, ô porra Bugou, cara Bugou Ah, velho Ah, bosta Isso conquista Titã Titã na área Uh, 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 uh Vai Uh, 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 uh More here Aguenta aí Que a ajuda já tá vindo Aguenta aí, cara Aguenta aí Sai, porra Ah 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 Inessa é a mateo Eu cheater Matei, eu cheater Ei, 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 ei Ei, 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 ei Eu cheater Ae Ganhamos, cara, ganhamos Graças a mim Eu quero o kill Ganhamos Ganhamos Acho que eu consegui uns 4 Ou 5 kill 3 Tá bom Tá bom Não querer O O O Clã Jets Deixa eu ver o troféuzinho 141 Ó, a gente tá no F A gente tá prestes a subir pro E Ó, mais um Mais um peido aqui Eu já subi pra level 24 Agora eu não sei o que que eu ganho no level 24 O Ginger Robot Acho que tem um Store Eu já tenho acesso a todos Nord Street John Ou I O O Fo Co Sup Que cap Vamos lá. 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 Vamos lá, gente. Vamos lá. 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 Ai que bosta, cara. Ah que bosta, de onde esse cara apareceu, cara? De onde esse cara veio? Puta que pariu, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já era, perdemos. Vamos lá. 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 cara, dá uma raiva do cacete, ah que bosta, morri, cara, não dá, tecnologia tá foda, eu não consigo dar conta. A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 Não, cara, fodeu Titan Slayer Ehehe Ehehe Espenso Ehehe Ehehe Masse Ehehe 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 Se fudeu, se fudeu, se fudeu Mais um titã, cara Oh yeah, thank you, thank you Oh yeah, thank you Oh yeah, thank you Matta, matta tudo Matta, matta... Mata tudo Ah, quero matar mais Quero matar mais Quero matar mais Quero matar mais Vai, bosta Ah Meu último voo travou Ah, mano Quero ter matado mais Uns oito, nove Mais ou menos Tá bom, tá bom Platinum Cara, o que elas são Ah, não sei Acho que já deu, cara Mas Essa última gameplay foi muito boa Pô, se ele é muito caro com laser Aí não consigo Laser e escudo Aí é ponto fraco desse robô Ah Ah Isso Isso Aí Ah 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 Vamos lá. Ah, mano. 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 O que é isso? 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 Dá para colocar em algum robô? O que é isso? 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 Valeu!